Você é meu caminho Meu guru, porto seguro Onde eu vou ter Meu mar e minha mãe Meu medo e meu champanhe Visão do espaço sideral Onde o que eu sou se afoga Meu fumo e minha ioga Você é minha droga Paixão e carnaval Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem Você é meu caminho Meu vinho, meu vício Desde o início estava você Meu bálsamo benigno Meu signo, meu guru Porto seguro, onde eu vou ter Meu mar e minha mãe Meu medo e meu champanhe Visão do espaço sideral Onde o que eu sou se afoga Meu fumo e minha ioga Você é minha droga Você é minha droga Paixão e carnaval Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem, meu mal Meu bem, meu bem, meu mal Meu bem, meu bem, meu bem